Bom, não importa quantos socos, galera, facadas e até tiros os caras levam, basta dormir umas horinhas e acordar pronto pra mais uma ação no outro dia. No máximo, você pega uma linha e um alfinete e costura seus machucados em casa, o que é algo muito normal no filme de ação. Quatro tiros que você levou, né, em regiões. Ó, você tira a bala e depois os caras costuram na linha, né, que é a história meio rampa, tá ligado? E, mano, sem anestesia. No nosso mundo, galera, a coisa é bem diferente. Já que uma simples torção, por exemplo, tira um atleta de circulação por bastante tempo. Então, quem dirá, né, a gente sair por aí enfrentando exército depois de estar todo torto. Bom, e o que falar dos tiros no ombro, que nunca dão problema, galera? Direto acontece aí dos heróis serem feridos em parques que são aparentemente não letais. Mas, de novo, é outra realidade. Tomar um tiro no ombro, você tá esbagaçado. Porra, você é louco, tem que operar o ombro, irmão. Aqui passa as artérias, as rezas, a horta, a... A horta não passa aí, não. Beleza. 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 Beleza.